E aí, minhas amoras, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Responde aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Começo de tudo, gente. O vídeo de hoje a gente vai estar dando algumas diquinhas aí, alguns segredinhos que eu faço aqui em casa pra sempre estar mantendo a casa organizada, né? E facilitando a nossa vida como dona de casa, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Já deixa o gostei pra me ajudar. Compartilha muito pra gente chegar em 30 mil inscritos ainda esse mês. E vamos embora lá, vamos cuidar do que Deus nos deu, do que Deus nos confiou, né? Primeira coisa, gente, eu começo aqui organizando a nossa cama, tá bom? Abro a janela, deixo o ar fresco entrar, né? Até porque tem os vírus, as bactérias da noite aí do colchão. É bom deixar até o colchão descoberto, tá bom? Vou tirando as coisas aqui na marizinha mesmo. E aí eu deixo, vou fazer outras coisas, deixo por alguns minutinhos. E depois eu volto pra estar arrumando a cama de novo, tá bom? Uma coisa interessante é que eu sempre borrifo essa misturinha aqui, que toda dona de casa deveria ter, gente. Eu sempre falo dessa misturinha aqui em casa, sempre mostro pra vocês nos vídeos, sempre tá por aqui. E a misturinha é esta, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição a receitinha, que é bem simples. É álcool, água, desinfetante ou amaciante concentrado. Fica um cheirinho muito bom na casa, tá bom? Isso ajuda bastante a deixar um cheirinho sempre na casa, tá certo? E voltamos aqui pra terminar de organizar nossa cama, né? Aqui em casa os quartos ficam em cima, então eu gosto sempre de começar por cima. Organizo meu quarto, coloco esse borrifador que sempre dá um cheirinho muito bom, né? Deixo a cama bem bonita. Tenta deixar a sua cama mais bonita que você puder com o que você tem, tá bom? É isso que eu sempre falo aqui. Não adianta a gente colocar a mão onde a gente não consegue alcançar, tá bom? Então, é isso, por isso que eu falo sempre, cuidado do que Deus nos deu, do que Deus nos confia. É as coisas que a gente tem, tá certo? Então, é isso. Vamos fazer com carinho, com amor, que dá tudo certo. Deixar a casa limpa, organizada, cheirosa, pra que o Senhor possa estar sempre habitando o nosso lar, né? Uma casa cheirosa, organizada, o Espírito Santo está sempre nela. E Deus quer isso, quer que a gente seja organizada, né? Não tem coisa mais importante do que a gente estar cuidando do nosso lar, da nossa casinha, das pessoas que a gente ama. Tá bom? Seja grato a Deus pelas coisas que você já tem, por tudo que você tem. Faça a sua oração logo pela manhã. Isso é muito importante também pra que o seu dia seja iluminado, né? Seja um dia feliz e produtivo. Não adianta a gente deixar pra fazer todas as coisas em um dia só. Que isso vai nos deixar estressada. Eu falo por experiência própria. A gente fica estressada, né? Não consegue fazer tudo. E se fizer, não tem tempo pra gente cuidar da gente mesmo. É muito importante também deixar um tempo, um tempo, né? Um dia pra cuidar de nós mesmos. Que isso é muito importante. O nosso corpo é um templo de Deus. Não precisa só cuidar da casa, mas a gente precisa cuidar de nós também, tá bom? E é isso. Voltando aqui pra organização, né? Eu gosto sempre de colocar essa mantinha aqui, ó, na cama. Alguma manta ou algum lençol que você tenha de outra cor. Coloca que fica bonitinho, ó. E eu borrifando de novo aqui o cheirinho. Dá pra borrifar na cama, gente. Nas cortinas eu também borrifo. E nos tapetes, no sofá, cozinha, banheiro. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá bom? E não precisa a gente estar passando pano, jogando água todos os dias na nossa casa. Eu não faço isso, principalmente porque aqui não tem água sempre. O tanque daqui de casa é pequenininho. Sempre falta água. Sempre falo isso pra vocês aqui. Mas o importante é a gente manter a casa organizada e cheirosa, né? É isso. Ontem eu fiz aqui uma faxina. Foi o vídeo que saiu ontem, vocês viram. E hoje eu tento manter a casa organizada, né? Fazendo a manutenção da casinha. Isso se chama manutenção, né? É cuidar, manter sempre organizada. Se chama-se manutenção da casa, que é só organizar mesmo pra manter, tá bom? Olha só como ficou o meu quarto. Ficou lindo, cheiroso, aconchegante, né? Não dá pra passar vergonha. Até mesmo quando você sai ou chega em casa, o cheirinho é incrível, tá bom? E a gente se sente bem melhor quando a gente chega no nosso quarto. Tá tudo organizado, né? É muito bom a gente estar organizando logo pela manhã. Pra o decorrer do dia ser tudo tranquilo também. Você ter tempo pra você, ter tempo pra fazer outras coisas. Que a gente não vai só, né? Na vida não é só cuidar da casa também. Tem outras coisas. Tem gente que estuda, trabalha fora. Mas é importante sempre manter a casa organizada pra você ficar até melhor. Sentir a paz no seu lar, né? Temos que transformar o seu lar em um pedacinho do céu. Tá bom? E olha só, já estamos aqui na minha sala. Vocês viram aí como é que tava? Mostrei pra vocês. Eu começo organizando aqui pelas coisas de cima, né? Vou tirando aqui, ó, organizando a mesa. Vocês gostaram, né? Que a mesa ficou aqui embaixo da escada. Muito obrigada. Deu uma amplitude assim na sala. Vocês comentaram bastante sobre isso. Fiquei muito feliz que vocês gostaram. E eu vou tirando aqui, organizando a mesa. É limpo, né? Tiro o pano, bato. Não preciso também tá lavando a mesa sempre. É só pra manter mesmo a organização e a arrumação da casa. Coloco um jarrinho sempre em cima da mesa. Eu gosto muito. Limpo sempre aqui. Às vezes cai algum cisco, né? Em cima das cadeiras. E é isso. A gente vem pro sofá agora, ó. Só bater mesmo. Tiro os tapetes também. Gosto de tá tirando, colocar lá fora, tomar um solzinho. E eu bato aqui os panos de sofá. Se você quiser, você pode deixar do mesmo jeito. Mas eu gosto sempre de tá mudando. Pra não ficar parecido aí pra vocês. Não pensar que é o mesmo vídeo, tá bom? E é isso. Vou fazer assim dessa vez, ó. Coloco aqui. Coloco as minhas almofadinhas. E depois vocês vão ver que eu vou passar também o borrifador. O cheirinho aqui. Tá bom? E lá vai uma dica aqui, gente. Muito importante. Talvez você já tenha ouvido. Já tenha ouvido falar. Pras pessoas que trabalham fora. Que estuda fora. Que precisa sair. Que tem a vida mais corrida do que a gente que fica em casa. Que precisa realmente ter o tempinho certo pra fazer as coisas. Se não, dá tudo errado, né? É a dica dos cinco minutinhos. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas você tira cinco minutos do seu dia pra fazer alguma coisa. Mais necessária. A mais que tá precisando. Por exemplo, a que mais tá precisando no momento hoje é o quê? É o banheiro. É a cozinha. É o quarto. E aí você tira esses cinco minutinhos. Só cinco, tá? E começa a fazer. Porque geralmente as coisas de casa é entre cinco e dez minutos. Dá pra fazer tudo até menos. Então, já vai deixar aquele lugar organizado. E aí você vai criar aquela coragem pra tá fazendo mais coisas. Se tiver tempo. Se não tiver. Pelo menos aquele cantinho já tá organizado. Tá bom? Isso ajuda muito, gente. Façam esse teste. Vocês vão gostar. E aqui na sala eu tô varrendo, né? Porque ontem, como eu falei pra vocês, eu passei pano, fiz faxina. Hoje já não precisa. A gente só vai organizar, varrer. Porque o chão tá basicamente limpo, né, gente? Não passou nada. A menos que suje de algum líquido, alguma coisa, né? Aí você tem que realmente limpar com mais detalhe. Mas aqui ainda não. Tô só varrendo mesmo pra manter a limpeza da casa. A sala limpinha, né? Sem nada no chão. E aí eu coloco novamente aqui o meu tapetinho, ó. Pra deixar mais organizado. Olha o chão como ainda tá brilhando, tá vendo? Então não tem necessidade, gente. E poupa até nosso tempo, né? Nosso estresse também. Eu vou borrifando aqui novamente. Borrifo também no chão, no tapete. Nas plantinhas artificiais você pode tá coisando também, ó. Na cortina. Tapetinho aqui da frente. Pra manter o cheirinho logo do começo, né? E olha só como ficou a nossa sala. Ficou limpinha, cheirosinha. Qualquer pessoa que chegar até mesmo. Às vezes chega uma pessoa, né? De... Que não avisa. A casa tá limpa, tá sempre organizada. E... É isso, gente. Tá cheirinho aqui. Vocês não imaginam o cheirinho que tá aqui. Façam um teste na casa de vocês, tá bom? A sala ficou assim, ó. Desse ângulo de cá dá pra ver. Tem as plantinhas ali também na sala. Sempre gosto de deixar uma plantinha dentro de casa. E a nossa cozinha, gente. Olha como tá. Nossa prateleira que vocês amaram. Ó, tá assim. Os tapetes tá virado pelo avesso. Tem óleo aqui, ó. No fogão. E as louças, gente. Uma coisa muito importante. Que não era pra eu ter feito. Era pra eu ter lavado ontem à noite. Pra pela manhã já tá a cozinha limpa. Mais organizada. E aí quando a gente for fazer comida. Outras coisas na cozinha. A gente se sente mais animado pra fazer. Porque a pia tá limpa. O fogão tá limpo. É mais gostoso de fazer as coisas assim. Mas enfim. A gente acumulou aqui, ó. De ontem de noite. Hoje pela manhã. E eu tô limpando. Pra não acumular ainda mais. Tá bom? Não deixa acumular. Porque depois vai ser estresse pra você, mulher. Aí, gente. Eu gosto sempre de tá usando esse multiuso. Pra tudo. Ele é muito bom. Deixa a cozinha bem limpa. Dá pra perceber que ele desencarne as coisas. Deixa... Desenco dura mesmo. Eu gosto de tá limpando aqui a pia com ele. Os rejuntes. Amo. Até no banheiro eu posso usar, né. Hoje eu tô sem água sanitária. E aí, eu tô usando ela também. Esse desencordurante. Limpa sempre a pia. Deixa bem limpinha. Cheirosa, gente. Organizada. Enxuta, tá bom? Pra não vir bactéria nem vírus. Mas... É isso. Importante deixar a pia também limpinha. Eu limpo aqui o vasinho do sabão. Às vezes fica, né. Gorduroso. Ó a minha batatinha como tá, gente. Vocês amaram. Faço aí pra vocês verem. Vocês vão gostar muito. Pega uma batatinha. Coloca na água. Ela vai nascer. Que vai ser uma beleza, tá bom? Sempre troca a água. Praticamente dois, dois dias. Três dias eu tô trocando a água dela. Até ela ficar mais bonitinha. E a gente coloca num vaso. Já vem aqui pro fogão, meus amores. Eu coloco sempre, né. Esse desencordurante. Se não tiver, eu limpo com sabão mesmo. E sempre com um bom brilho. Pra dar um brilhozinho, né. E aí, eu vou enxugando aqui, ó. Se não tiver gordura de nada, você só passa um paninho com álcool também. Dá pra ficar brilhando. Ou um vinagre de álcool. Vinagre a gente usa na comida mesmo. Dá um brilho também maravilhoso. Passa o paninho, seca. Fica lindo, cheiroso. Né. Vou colocar alguma coisa pra ficar bonitinho. Uma plantinha, alguma coisa. Cria aí, mulher. Cria atividade na cabeça aí. Hoje eu fiz assim, ó. Vou colocar uma cestinha que eu tenho aqui com cebola dentro. Importante deixar organizado, tá bom? Já venho limpando aqui a cozinha, gente. Como eu lavei os pratos hoje. E a cozinha, geralmente aqui em casa, pinga no chão, né. Quando eu vou enxaguar ou lavar, às vezes, pinga no chão água, o sabão. E aí, eu gosto sempre de tá passando um paninho aqui na cozinha. Somente quando pinga mesmo ou quando molha o chão, tá bom? E aí, eu passo esse desinfetante que eu tô amando, que é da uau. Passo um paninho bem rápido. E depois, coloco os tapetinhos no lugar novamente e pronto. Aí, só borrifar aquele cheirinho que tá maravilhoso na nossa cozinha novamente, tá? E aí, eu passo esse desinfetante que tá maravilhoso na cozinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto